Lutei para estar aqui naquelas piques de bomba Era eu e o mazatim Naquele tempo os nossos sons só corria em cacete Se não sabes vou dizer em piscina Já fervi dizer que conta também é fete a pensar Bem mais à frente dizem que é ser maturo E isso é bom descente Portos querem ser velhos, velhos querem ser novos Continua a pergunta da galinha que mete os ovos Enquanto pensas fica no teu canto Mas não esportes, todos temos massa Porquê? Não absorves Se fosse fácil realmente, isto não fazia sentido Mas viver à margem como vivos É um brigo, falas em amizade Das costas ao amigo Mas não estás ao primeiro passo Para mostrar que é um aviso Que é um aviso Que é um aviso Se quiseres saber então como a cena está Já disse que passou uma década E se quiseres saber mais Então veste-te a rigor É a maneira de amostrar-se, amor Se quiseres saber então como a cena está Já disse que passou uma década E se quiseres saber mais Então veste-te a rigor É a maneira de amostrar-se, amor Procuramos da vida sempre aquilo que merecemos A quem pertencemos Outros procuram outros tremos Enquanto ao ver vós nos dizemos Nada é interno e um dia florecemos O que ficam são lembranças daquilo que nós fazemos E dizemos que é positivo Então vê lá se percebes a expressão Olho vivo Porque nós nascemos, crescemos Intervolvemos com a cabeça que temos Continuamos a fazer grandes problemas pequenos O que temos? Basta só um nada para vencermos Acreditem toda a gente Mas primeiro os morenos Que a pele brinca Viram como fênus Mas cuidar com os mesmos Que nos batem nas costas São os mesmos que nos pedem venenos Grandes ou pequenos Grandes ou pequenos Confiem em quem confia Pois mais, outros menos Peço paz com as duas mãos Se quiseres saber então como a cena está Já disse que passou uma década E se quiseres saber mais Então veste-te a Rigor é a maneira de amostrar-se, amor Se quiseres saber então como a cena está Já disse que passou uma década E se quiseres saber mais Então veste-te a Rigor é a maneira de amostrar-se, amor Veste-te, amostrar-se, 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 Mostra amor Boa noite A todos, obrigado por estarem presentes Há mais lugares aqui à frente Venham para este lado Aqui acerem mais É mais quente Quem estiver de pé daquele lado pode sentar aqui Nós temos lugar para toda a gente A nossa arca doé Ela é para toda a gente lá dentro Ninguém deixou para ficar sozinho A nossa estrada tem tanto espinho Também preciso que eu vou ter carinho Muitos já tentaram e acontece que o vida A solidão só sabe bem que é dor Ninguém que puxe pelos cobertores Quando se... Mas são as voltas que o mundo dá Quando te voltas ao que o mundo dá Já não há volta quando o mundo dá Sinal que não quer saber O que quer saber O que quer saber O que quer saber A curar a tua verdade A que te der de verdade Quero ver, o que quer ver O que quer ver Descobre a tua vontade A que te der de verdade A que te der de verdade É sempre um prazer ver pessoas Que nós conhecemos há muito tempo E dar um abraço lindo como este Obrigado, obrigado mesmo Vou estar aqui a tocar na quinta-feira Tens uma nuvem a pairar no teto Fechaste a porta, já não queres afeto És impossível mesmo a quem está perto Perderes o norte em pleno deserto Queres uma pússola, sai desse pego Pedir ajuda não te torna fraco Ficas conhecido como autodidata Coração está ferido mas a meditar Queres um abrigo ao que queira dar Se o teu amigo é douro, o teu orgulho é prata Se nem se não tem preço O quanto o gesto é base Chega só no quarto, se não tens o fácil É uma fase que não vaza Que destrói E te atrasa E não traza Paz que faz um homem só sair de casa Tu és cedo, não és água Nem deixar, vá casada Se uma porta está fechada Há outra mais pesada Quero ver, quero ver Quero ver Procurar tua verdade A virtude é liberdade Quero ver, quero ver Quero ver Descobre a tua vontade A virtude é liberdade A virtude é liberdade A virtude é liberdade A virtude é liberdade Miguel Vai mais ou menos assim Então vai mais ou menos assim São 23 anos a fazer música desta maneira Eu quando comecei Ah, ainda era na brincadeira Mas o tempo passou E eu mexi A barba branca veio Mesmo assim eu estou aqui Continuo sempre no meio Este é o meu veio Este é a minha veia A locução A dicção A matemática A pura cena A dicção A continuação A repetição Das palavras Eu quero sempre fazer isto Até ao dia em que me Cristo Levar Para outro lado A que sim Um improviso Deste lado Sempre Nunca falhado Sempre improvisado Vocês sabem Como é que é O microfone Está ligado Eu quando pego Vou deste A esse lado Eu saio de mim Eu vou para ali Para qualquer lado Eu quero ser empírico Espírito Sempre E diricamente Estou adotado Diricamente Eu sou Sempre deste lado A mim A mim A mim Só me toca Nesta cena Assim Rimei E batidas Todos os dias Na minha casa Mesmo assim Quando eu estou sozinho Ou Estou Estou A namorar Também Faço rimas Na minha cabeça Porém Tanto Me torro os vedros Até Santa Aranha A qualquer lado A minha vida É sempre assim Eu estou deste lado A vibrar A cantar A rimar A pensar O que é que eu vou fazer amanhã Mas São melodias Todos os dias Sempre na cabeça Melodias Todos os dias Sempre na cabeça Eu improviso aqui Eu improviso ali Mas nesta noite Eu estou Aqui Amadora Central É Amadora Central É Amadora Central É Amadora Esquadrão Central É Amadora Central É Amadora Mas é Amadora É Amadora Dó 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 Até Amadora Queria morar Na Amadora Até Amadora Queria morar Na Amadora Yeah É uma cifra, pessoal. Privilegio máximo, máximo, máximo. Antes de tudo o resto. São estas pessoas que estão aqui a tocar comigo. I Salgueiro. Ariel Rosa na bateria também. É um privilégio muito grande. Para dar-me um exemplo, sei lá, é vocês, sei lá quem for arquiteto, aqui a ter o Oscar Niemeyer a tocar com vocês ou a fazer pinturas, não é? Estes são os meus Oscar Niemeyer e os Cisa Vieiras de Portugal. Estes grandes músicos, a sério. E o privilégio é este, é eu poder fazer o que me apetecer e eles vão estar lá sempre para me apoiar e para dar-me ajuda. E por isso eu quero continuar a poder estar com estas pessoas presentes na minha vida. Só assim é que faz sentido. E nós teremos que continuar a procurar a energia certa para estar com as pessoas certas. E com isso continuando a ser as pessoas certas para nós mesmos. E é o que eu me sinto. Obrigado a vocês por estar aqui. Apenas muito tempo. Apenas muito muito longe. Apenas muito longe. Apenas muito longe. O Camila do Marino. O Camila do Marino. Apenas muito longe. Quem souber canta com mim. Quem souber, não souber improvisa. Acorda já, já, ¡papá! Não deixes passar uma vida toda para ter certezas daquilo que te incomoda Vem dar uma coisa já, vem dar uma coisa já Não deixes passar uma vida toda para ter certezas daquilo que te incomoda Vem dar uma coisa já, vem dar uma coisa já Voltaram para a escola para escolher uma profissão Eu não era um mau aluno mas só queria diversão Não sabia se algum dia ia ter algum patrão Mas dentro da opção eu escolhi gestão Os meus pais diziam tu escolhe o emprego estável que te pague tudo aquilo E nós dissemos não, eu fiz parte do patrão acreditei no cifrão Foi aí que eu aprendi a ver um homem na visão Não deixes passar uma vida toda para ter certezas daquilo que te incomoda Vem dar uma coisa já, vem dar uma coisa já Não deixes passar uma vida toda para ter certezas daquilo que te incomoda Vem dar uma coisa já, vem dar uma coisa já Fiz um sacrifício e desde o início Tive que arranjar formas para alimentar o vício Como é que eu faço agora tantas vezes eu pedício Estava mais perto da que a cara de vida notícia Mudei a minha vida pelas rimas e batidas Discussões vão debatidas para saber se estou certo Sei que estou mais perto, mais perto de mim Sei que estou mais perto, mais longe do mim Não deixes passar uma vida toda para ter certezas daquilo que te incomoda Então acorda, então acorda, então acorda Não deixes passar uma vida toda para ter certezas daquilo que te incomoda Então acorda Não deixes passar uma vida toda para ter certezas daquilo que te incomoda Então acorda, então acorda Já, já Então acorda, então acorda Já, já Então acorda, então acorda Já, já Então acorda Como é que nós estamos aí? Como é que nós estamos aí? Vamos lá, galera Acordar é uma cena fixe, vou-vos dizer Por acaso, vou-vos contar um segredo Vou-vos contar um segredo Isto acontece quase todos os dias Quase todos os dias quando eu acordo A primeira coisa que eu faço é Ok, isto está a funcionar, então vamos embora Juro, faço sempre isto Se as minhas guardas vocais não tiverem a funcionar é um drama mesmo Imaginem vocês se não tivessem voz para cantar ou para falar Poder falar com outro É uma cena muito difícil hoje Eu estive a falar com Na altura que eu lancei o espelho Nós tivemos aquela senhora que fazia língua gestual E eu perguntava como é que é essa dinâmica? Tu que és uma pessoa que fala E que de um momento para o outro deixas de poder falar É horrível, horrível, horrível Eu nem consigo imaginar sequer É tipo Queres dizer coisas que não sabes E de por cima Não consegues dizer língua gestual Porque não sabes aquele início É um grande drama E então São estas coisas que me passam pela cabeça Como passa a qualquer um de nós Se andarmos de moto e se não tivermos Sei lá, whatever Ou qualquer outra profissão É isso, mano Vamos Vamos prazer ao Senhor Estamos vivos e estamos todos bem de saúde E podemos fazer aquilo que nós gostamos Dentro das possibilidades Porque sabemos que nada vai ser fácil na vida sempre Mas Um braço lá em cima Por nós estarmos aqui todos juntos Um braço lá em cima A toda a gente se faz favor É isso mesmo Estamos bem de saúde O melhor que nós pudermos E é isso Fechar os olhos de 5 segundos E dizer assim Thank you Está-se bem Amanhã nós vamos ver como é que vai ser Por hoje É isso É isso mesmo É isso mesmo Então acorda Então acorda Então acorda Já Então acorda Então acorda Então acorda Já Então acorda Então acorda Então acorda Então acorda Então acorda Então acorda Não deixe passar uma vida toda Para ter certeza até que o mundo incomoda Então acorda 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 Acorda